Oi, eu sou o Timaton e eu sei que Tartarugas Ninja, eu sei que Crossover, eu sei que Eventos, eu sei que Cores Novas, eu sei que UAU, todo show de bola. Mas enfim, hoje eu vou gravar um vídeo antigo que estava postado no meu antigo canal, que é o canal CamperZ. Eu não parei com aquele canal, tá? É, aquele canal ele vai servir para eu postar coisas além de pra honrá-la. Porque por incrível que pareça, eu jogo outras coisas também. Mas aquele canal ali não vai interferir na frequência desse. Sem mais enrolação, vamos lá para a primeira dica. A primeira dica de Great Sword, cara, é algo que, assim, eu não fazia ideia que as pessoas não sabiam disso. Falando sério, eu achava que, assim, é claro que tem a exceção dos novatos no jogo e tal, mas eu achava que todo mundo sabia fazer isso. Para mim, na minha visão, não era algo que precisava ser ensinado. Mas como muita gente acabou me pedindo, eu percebi até uma dificuldade das pessoas de fazer isso, eu resolvi ensinar. Que é o seguinte, aprenda a fazer reset. Ai, mas ultimátum, o que é esse tal desse reset? Eu vou explicar, meu consagrado. Então, fica com a cara ligada na tela aí e presta atenção. Ó, eu vou dar um exemplo. Se eu der dois side lights seguidos, eu faço um side light starter e um side light finish. Porém, deixa eu só tirar o dodge up do modus aqui. Se eu fizer um side light, der dodge e depois outro side light, eu não vou fazer um starter e depois um finish. Eu vou fazer um starter e o dodge que eu fiz vai cancelar o próximo side light. Ou seja, é como se esse negócio... Sim, esse negócio... negócio é uma ótima forma de explicar. Esse combinho de starter, bridge e finish, ele vai acabar e ele vai voltar lá para o starter. Observe. Viu só? Dois side lights juntos não é o melhor exemplo. Porque o truque para a great sword é você nunca repetir com o movimento que você começou na string anterior. Falando pode ser complicado, mas eu vou simplificar. Vamos supor que você tenha atacado o seu oponente primeiro com um down light. Você pode perceber que se você fizer o reset... Olha só, o down light ele não sai ou ele pode sair com muito delay, muito leve. Porque é a mesma coisa que tentar fazer uma sig duas vezes, entendeu? É algo que demora mais para carregar, não sai. Então você tem que variar. Se você fez um down light, você tem que fazer um side light ou um neutral light. Se você fez um side light, você tem que fazer um neutral light ou um down light. Se você fez um neutral light, você tem que fazer ou um side light ou um down light. Então, aplicando isso ao reset, nós temos o seguinte. Side light, side light, side light, reset, neutral light. Tenta fazer isso. Down light, reset, neutral light. Down light, reset, side light. Assim. É isso. Treina os seus resets. Aprende como eles funcionam. E aprende qual ataque se conecta com o que. Enfim. A minha próxima dica de Great Sword para vocês é justamente ligada à primeira. Treine os ataques que conseguem pegar os dodges do seu oponente. Ou seja, aqueles ataques que conseguem fazer read. Vamos supor que o nosso querido amiguinho Mordex aqui... Ele está afim de dar dodge up, por exemplo. E eu resolvi dar um down light nele. Se eu fizer um reset e um side light, provavelmente não vai acertar nele. Porque olha só a hitbox do side light. Não tem nada a ver com um dodge up. E um down light. A mesma coisa. Porque um down light é a espada se arrastando no chão. Então nem faz sentido pegar o dodge up. Ainda bem. Enfim. Agora, se eu fizer um neutral light. E olha só essa hitbox bonita. Olha esse sofrimento aqui. Não dá para ver porque o fundo é branco. Mas... Cara, olha a animação e olha a hitbox. Chega a ser ridículo. Enfim. Não estou falando disso não. Estou falando dos ataques que vão pegar a dodge up. E se ele vai dar a dodge up. O que você tem que fazer é, obviamente, um neutral light. Viu? Consegui pegar o dodge dele. O segredo é você ir treinando qual ataque pega qual tipo de dodge. Agora, vamos supor que ele queira dar um dodge para a direita. Eu faço o seguinte. Aqui eu fiz meio lerdo. Mas dá para pegar o dodge dele. Não, peraí. Agora eu fiz para o outro lado. Depende do tipo de ataque e da direção que você está acertando ele. Quando você estiver um pouco mais avançado. Tenta sair um pouco do grounded. Porque eu sei que o foco da Great Sword, o forte dela, é no grounded. Mas você também tem os ataques aéreos, que eles também são muito bons, apesar de rejeitados. O neutral air, que tem uma hitbox muito boa, que cobre por cima da cabeça. Temos o down air, que é rápido. Era mais rápido. Mas comparando assim, no geral, ele até que é bem rápido. E quando o oponente está voltando aqui da edge, o down air é muito bom. Temos o recovery, que não tem uma hitbox muito boa. Mas é bom para quando você quer ficar parry, por exemplo. Enfim, temos algumas opções aí do que você pode fazer. Vamos lá para a terceira dica. A terceira dica aqui também está ligada à segunda. Olha só que coisa. Estudar as hitboxes dos seus ataques. É como eu estava comentando antes. Olha só esse neutral light. Ele é algo que, com relação a animação e hitboxes, ele não faz o menor sentido. Porque olha só, essa linha que está cobrindo em cima da cabeça da Meiko. E olha o tanto de hitboxes que tem. É pouco e é pequeno. Porque a arma foi absurdamente nefada. E olha só esse recovery também, completamente zoado. Olha essa animação e olha essa hitbox. É algo assim... É meio ridículo, eu sei. Algumas coisas que eram para acertar, acabam não acertando desse jeito. Mas não tem como mudar disso mesmo. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. A mesma coisa com as sigs. Fica analisando direitinho a hitbox de cada sig. Percebe que a hurtbox da mapa fica um pouco acima quando ela usa a side sig. Usa isso para o seu bem ou para o seu mal. Se o oponente de repente fizer um GC ou ele fizer um recovery, dependendo da arma, pode ser que acerte. Aí é algo que você tem que analisar de acordo com a partida que você está. Essa foi a terceira dica. Analise as hitbox do seu personagem. Quarta dica. Saiba os True Combos de GS. Sim, ela tem True Combo. True Combo, se você não sabe, é uma combinação de ataques que não dá para o seu oponente desviar de maneira nenhuma. Ou seja, que não tem Dodge Window. Dodge Window é a janela de desvio. Se o seu combo tem pelo menos um ou dois Dodge Window, agora eu não lembro, ele pode ser desviável. E se ele tem três Dodge Windows para cima, ele pode ser pulado. Então, tome cuidado. Ah, mas o Team Atom? Como que eu vou saber o que tem Dodge Window e o que não tem? Então, garotão, eu vou explicar aqui agora. Fica vendo. Deixa eu só tirar o Dodge Morse aqui, porque senão fica cringe. Um combo de GS muito bom que não tem Dodge Window é esse. Quanto o Downlight Bridge e o Downlight Finisher, quanto o Downlight Bridge e o Sidelight Finisher, eles não tem Dodge Window. Então, são combos muito bons aí, caso você esteja buscando um True Combo na Great Sword. Com relação ao Derner, ele já foi um True Combo, um True Combo muito utilizado, inclusive. Porém, deixou de ser quando ela foi nerfada, o que é meio triste. Mas, a partir de um certo dano, se você colocar um Jump entre o Down-E e o Neutral-E, ele fica True. Aqui, no caso, eu fiz Lerdo, mas tem como fazer True. Então, é sempre bom você ir aí, até olhando em alguns lugares, os combos de Great Sword, para você ir analisando direitinho. Lembrando que, eu acho que nenhum combo de Great Sword, atualmente, está 100% consistente. Ou seja, não é sempre que você vai acertar ele. E agora, a quinta e última dica para jogar de Great Sword, que é, saiba conectar os seus Light Attacks, que são os Ataques Fratos, esse que eu já mostrei. Tente conectar eles com as SIGs. Por exemplo, vamos supor que o Mordequinho aqui resolva dar Dodge Up de novo, sei lá, deu a louca nele e ele resolveu dar Dodge Up. Nós já sabemos que o Neutral Light, por ter uma parte da Hitbox para cima, ele vai pegar o Dodge Up. Isso daqui está claro já. Só que, adivinha qual outro ataque que tem Hitbox na parte de cima? Isso mesmo, a Neutral SIG. Olha só que coisa. Ou seja, se tem Hitbox na parte de cima, também serve para pegar a Dodge Up. Observe. Conseguir pegar um Dodge do Mordequinho usando a Neutral SIG. Agora, e se ele quiser dar Dodge para a direita de novo? Porque, sei lá, deu a louca nele de novo. A gente vai fazer Reed com a Side SIG, porque ela vai para o lado. E se ele, sei lá, resolver dar Dodge para outra direção? Não. E se ele resolver dar Dodge em outra? Aí, você pode ou fazer a Side SIG sem o Dodge, que pode pegar também. Nesse caso, você não precisa fazer Reset, porque a Hitbox dos dois lados é igual. Então, não faz diferença se você der Reset. Mas, é isso que você pode fazer. Conseguir pegar ele. Mas, enfim, rapaziada. O tutorial foi esse. Deixa o like se eu chorar. Se não se esqueçam de acompanhar o meu outro canal. Para o que você... Tchau.